O que é isso? Eu fiz o jogo virar Tocou em outro patamar Don't keep, keep climbing to the mountain top Your world is my world And my fight is your fight Pitstop do maluco em vez de fazer cateau Ele vai fazer cabo Morra agora todas Não estou nem aí pra cobra Tão falado por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca no cabelo Que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim Não é Guaravita Passa um bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Vai tentar meter macha Vai pensar em dar fuga Mas é que ninguém se tapa Do poder dessa maluca Só sei por que você se põe Você é muito caladão Gostei de você Vamos brincar de boneca? Você não tem boneca Eu tenho a xepa Eu que fiz, mas a cabeça tá enorme Aí vai de conta que ela tá com cera da orelha E a cabeça ficou enche Vai tentar meter macha Vai pensar em dar fuga Mas é que ninguém se tapa Do poder dessa maluca Zumba, 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 zumba Xinga com a maluca Zumba, 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 zumba Com essa vida Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assino só de fuga de fiel E por que? Eu não quero ficar com a noite Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Gostou de mim lá no Instagram Sei que vai me adorar Na vida real Não é que eu seja perfeita Mas quando eu erro sem me desculpar Eu sei que tudo se ajeita Não tem receita Às vezes não dá pra... Mamacita fala vagabundo, senta Mamacita fala vagabundo, senta Mamacita fala vagabundo, senta Procura não tem No macete tu vai além No macete tu vai além A Patrícia, terça, a Marcela, quarta, a Raíssa, quinta, a Daniela, sexta, a Elisângela, sábado, a Rosângela e domingo É matinê 16, o nome é Ângela Eu vou passar pra pessoa mais retardada do quarto Eu vou passar pra pessoa mais chata do quarto Gente, eu não sou chata E eu vou passar pra pessoa mais preguiçosa do quarto Eu vou passar pra pessoa mais engaja do grupo Vou passar o celular pra pessoa mais paciente desse quarto Vou passar pra pessoa que é menos consumista do grupo Eu vou passar pra pessoa mais fondura do grupo Que fecha a mão pra tudo, sendo que nem precisa Vou passar pra pessoa que menos reclama do grupo Vou passar pra pessoa que mais se irrita A gente para de brigar Mano, não dá Vou passar pra pessoa mais pequena do grupo Eu vou passar pra pessoa mais peidorreira do grupo Nossa, Ana Ju Os dois Não, gente, não é assim Vou passar o celular pra pessoa mais incrível do grupo Moço, não tem boa comidinha não? Tô com boa fome Ah, mas tem que ser fitness que eu tô de dieta Ô véi, você foi me sequestrar bem no dia que eu tava terminando a turbência, meu Último episódio Moço Você não tá com corona não, né? Ô moço, eu posso desabafar Porque aquela menina essas horas já deve estar dando em cima do meu namorado Ai, se eu não fugir ainda, porque em casa tá pior Só uma dúvida mesmo Quanto que tá valendo nós duas juntas? Só 12? 12 as duas? Moço, mas dá no celular aí A gente não vai ligar pra polícia É só pra gravar um conteúdo assim É uma selfie com você, moço Uma selfie com você Eu boto pra descer Ela vai em cima, minha rava virou minha inimiga Bom dia, mó prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti Ela é espetacular É mulher que é um assunto Vai fazer comigo Várias boas e só na louca Se você é espelado Dentro do carro Convidor fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor Eu sinto a fúria do meu amassu De lado Ayo, big wave Tenha maikou Small time alongside J.W. My bestie and your bestie Sit down by the fire Your bestie Says she want party So can we make these flames go higher Talking about Hey now Hey now Aiko, Aiko, Ane Chokemo, Fina, Anane Chokemo, Fina, Ane Start my truck Let's all jump in Here we go together Nice cool breeze And big palm trees I tell you life Don't get no better Talking about Hey now Hey now Hey now Aiko, Aiko, Ane So anytime you say I want your Aiko, Aiko, Aiko Aiko, Aiko Aiko